Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a todos vocês inscritos, hoje é dia 18 de julho de 2019. Para quem não é inscrito também, seja muito bem-vindo. Suposto OVNI é avistado sobrevoando Roma em plena luz do dia. Um vídeo mostrando um globo amarelo em espiral ascendente voando sobre o céu de Roma. Roma provoca muitas dúvidas e teorias. Engraçado, meus amados, justamente em cima da cabeça do Papa, uma possível atividade extraterrestre foi registrada na Itália, quando uma família estava olhando pela janela e viu um objeto extraordinariamente brilhante no céu. Uma esfera luminosa foi registrada e registrada com um celular por uma família que mora na região de Vila Tigui, em Roma, afirma o canal Ufomania no YouTube. abrindo caminho para diversos teóricos da conspiração avançarem em várias possibilidades sobre a misteriosa luz. O que eu não gosto desse termo, teóricos da conspiração, eu acho um termo impróprio, eu acho também uma forma de desrespeito, isso é um desrespeito com aqueles que acreditam na ufologia. Isso é um drone de plasma, tem de ser tecnologia alienígena. Outra coisa qualquer, basta entender que eles estão tirando fotos de nossas paisagens e talvez comparando com os velhos tempos. Sugeriu um usuário. Bom, isso aí, ao meu ver, são sondas. Já os céticos afirmam que em um local versamente povoado teria havido outros avistamentos do suposto objeto extraterrestre. Recentemente, o ufologista, ou melhor dizendo ufólogo, Scott Warren, está aqui o ufologista, falou sobre o avistamento de um objeto semelhante a uma nave espacial extraterrestre de quatro pontas bem acima da Estação Espacial Internacional, destacando que nunca havia, que nunca tinha visto algo como aquilo, deve ser a ISS. Bom, em um vídeo retirado pela primeira vez da NASA, é possível ver um grande OVNI passando rapidamente em torno da vara espacial antes de dar a volta e retornar à sua localização inicial segundo plano. Vou mostrar o vídeo, meus amados, que foi mandado para mim a respeito desse objeto. Eu vou deixar o link do Sputnik logo abaixo desse vídeo, tá ok? Para quem quiser acessar. Esse foi o vídeo que foi mandado para mim. Vejam só. Esse objeto é bem brilhante. Vejam só. Está bem aqui, ó. Vamos usar o Sol de Sai. Vejam só. A imagem não está boa. Um pontinho aqui, ó. Uma esfera. São os Alves das Esferas. Muitas pessoas vêm relatando. Vejam só. Vamos ver com o auxílio da lupa. Eu vou deixar o link do Sputnik logo abaixo desse vídeo, tá ok? Para quem quiser acessar. Vejam só. Está bem aqui, é uma esfera. Porque foi gravado com o celular, né, pessoal? A imagem não é boa, mas é uma esfera. Lembrando que muitas pessoas aqui no Brasil estão tendo avistamentos de UFOs. A imagem não é boa, mas é uma esfera. Curioso que chega uma hora que ele emite um brilho muito grande. Nessa hora ela fica imensa. Vejam só o tamanho do brilho que ela emite. O fato ocorreu em Roma, na Itália. Vejam só. Agora ela está brilhando. Daí ela fica se movendo de uma forma completamente anormal, que desafia as leis da nossa física. Vai para os lados, para baixo, para cima. Aumenta o brilho. A hora que o brilho fica menor. Ou seja, é o UFO plasmático. Eu chamo de UFO plasmático. Essas esferas geralmente são plasma. Espécies também de sondas. Não tripuladas, em forma de plasma. Uma tecnologia constituída por plasma. Ou seja, não é de metal. Como as nossas aeronaves. Realmente é algo fora da nossa imaginação. Aqui as nossas aeronaves são feitas de alumínio, titânio. Por exemplo, um caça. Um caça é feito de alumínio. O caça mais veloz do planeta é revertido de titânio, para poder aguentar a pressão do atrito com o ar. Se for somente alumínio, simplesmente o metal, o alumínio não aguenta a temperatura. Já quando o caso é resultante do atrito, o avião acaba caindo. Então, realmente, são motivos de tecnologia que não conhecemos. A menos que seja algum experimento da Área 51, né? A menos que seja isso. Ou de outros laboratórios escondidos. Mas até então, apresentador público. Não temos ainda noção. Porque está na cara que não é um helicóptero, está na cara que não é um balão meteorológico, está na cara que não é nada disso. Porque ele praticamente ele é manipulado. Vejam só. É um controle inteligente, não é um drone. Porque um helicóptero não tem esse aspecto, um avião também não. Lembrando que um avião não pode ir para frente, para trás, para baixo, para cima. O helicóptero pode, mas é de uma maneira mais lenta. E dá para perceber que quando é um helicóptero, quando não é. Nesse caso, também não é um drone. Vejam só o tamanho do brilho emitido. O fato ocorreu em Roma. Vejam só. Isso aí é plasma, como se fosse uma esfera gasosa, bem luminosa. Vou mostrar aos senhores. Vejam só. A foto que foi me enviada é essa aqui. Observe o objeto. Vejam só o clarão que ele emite na cidade de Roma. Observe. Então foi, está sendo muito cogitado que nesse ano de 2019 em diante seríamos contatados, teríamos contato com esses seres. Vejam só. Essa foto. O fato ocorreu, não é falado o dia que ocorreu, mas a redação é do dia 17 do 7. Pode ser que tenha ocorrido no dia 15, dia 14, por aí. Então é bem recente a informação. E eu quero mostrar também alguns avistamentos no Brasil. Isso. Belfor Roxo. Vejam só. Mandada pelo amigo Luiz Brito. Não. O público. Agora, oo geneal. O público. Tudo aovalue de moito. E aí They're atingir. o público. Vejam só. Eu vou virar. Deixe. Tudo quero ver. São duas esferas laranjas, a cor avermelhada, laranjada, cada dia que passa eu venho conseguindo mais material, cada dia que passa, cada dia que passa o pessoal vem mandando fotos, mandando vídeos, ovnis em Araduama, Belfo Roxo, ovnis cilíndrico em São Paulo, esferas imensas, o Sol, a Lua, e as peças vão se encaixando. Vamos a outro vídeo, aqui da UANA, mais uma vez. Eu vou abrir com outro programa, porque eu vou deixar ela mais lenta, o vídeo mais abriu o ponto do programa, eu vou diminuir a velocidade, da UANA, isso, então, vou tentar diminuir a velocidade do... Vejam só, fantástico, né, pessoal? Aconteceu no nosso Brasil, vejam só que coisa maravilhosa. E eles possuem uma característica plasmática, isso que eu quero falar para os senhores. Estamos acostumados com porcas e parafusos. Nosso cérebro só assimila isso, porcas, parafusos, metal, né, assim como são construídos os nossos veículos, os carros, os veículos na terra, os veículos no ar. Então, achamos que os veículos deles também tem que ser assim, tem que ser desse mesmo material, dessa mesma forma. A nossa mente não consegue abrir. A gente não consegue compreender que eles podem desafiar as leis da física que conhecemos. lembrando que o plasma, ele é o quarto estado físico da matéria. Eles dominam o plasma. E o que é o plasma? O plasma, ele é... Se você aquecer o sólido, aquecer a água, o gelo, é o sólido, você vai ter água. Se você aquecer a água, terá o gás. Aquecendo bastante o gás, você terá o plasma. O sol é plasma. Muito bacana. Aconteceu na... Na nossa América, vejam só. Argentina. Aí, será legal. Aí, será o problema. Aí, será o problema. Aí, será o problema. Que caralho é isso? É isso? Pessoa... É isso. É isso. Olha só. Para mim é a Guerra... Guerra de la Maracha. Olha a cocheira! Fato correu oceano. Que carajo! Vários vídeos aqui. Cada vez que passo eu vou juntando mais e mais materiais. Vou deixar o link de cutinique logo abaixo desse vídeo, tá ok? Quem gostou desse vídeo dê um like, inscreva-se e apete o sininho para receber as notificações. Um forte abraço. Muita paz e muito abraço a todos e até o próximo vídeo.